Eu sei que Deus vai me tirar do vale E vai me levar para a montanha mais alta E lá eu vou cantar A minha voz que muitos pensaram Não iam mais ouvir Não me enterem, eu estou de pé Ainda estou aqui Ainda estou aqui Pedras rolaram, não me jogaram no chão Forças faltaram, mas Deus segurou minhas mãos Pedras rolaram, não me jogaram no chão Forças faltaram, mas Deus segurou minhas mãos Deus segurou minhas mãos Deus segurou minhas mãos Eu precisava saber A força da minha fé O vale da minha dor Em Cristo eu firmei meus pés A minha voz que muitos Pensaram não iam mais ouvir Não me enterem, eu estou de pé Ainda estou aqui Ainda estou aqui Pedras rolaram, não me jogaram no chão Forças faltaram, mas Deus segurou minhas mãos Pedras rolaram, não me jogaram no chão Forças faltaram, mas Deus segurou minhas mãos Pedras rolaram, não me jogaram no chão Forças voltaram, mas Deus segurou minhas mãos Metras rolaram, não me jogaram no chão Forças voltaram, mas Deus segurou minhas mãos Deus segurou minhas mãos Deus segurou minhas mãos Oh, 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 oh